Chegamos da praia já cansados A seguir ver a tourada, pois a noite está estelada Convide-te para todos nós São as noites de verão A luz da nossa cidade Se tu válida, se tu válvela Por ti me orgulho em vaidade Se tu válida, se tu válvela Por ti me orgulho em vaidade Vem a festa da sardinha e da fresca cervejinha A avenida é um regalo Ouvir cantar os alforrazos, imparáveis os rapazes Com o reportório de estalo O setembro bate à porta e o povo não se corta As festas do El Sabino São noites bem animadas Poesias reclamadas Como manda um figurino São as noites de verão A luz da nossa cidade Se tu válvela, se tu válvela Por ti me orgulho em vaidade Se tu válvela, se tu válvela Por ti me orgulho em vaidade São as noites de verão A luz da nossa cidade Se tu válvela, se tu válvela, se tu válvela Se tu válvela, se tu válvela Se tu válvela, se tu válvela Por ti me orgulho em vaidade Se tu válvela, se tu válvela Se tu válvela, se tu válvela Se tu válvela, se tu válvela